Boa galera, sou o Emerson Guimarães, a gente vai estar mostrando aí uma finalização, vou estar defendendo a emborcada, meu adversário vai estar me emborcando, a gente vai estar buscando lá a chave de joelho, tá? Então, meu adversário conseguiu me emborcar, que é uma situação muito ruim, né? Ele já está numa situação aí pra buscar a passagem de guarda, então o que vai acontecer? Ele vai posturar a perna dele no chão, pra começar a querer vir me jogando, né? Me virando de lado ou me virar de quatro apoio. Quando ele posturar a perna, minha mão vai ganhar a perna dele por debaixo e eu vou entrar a ponta do meu joelho pra dentro da perna dele, eu vou entrar a minha perna e a minha perna esquerda vai bater por fora da perna dele, tá? Vou travar a altura do calcanhar e vou começar a subir o meu quadril, tá? Então, mais uma vez. Meu adversário conseguiu lá a emborcada, conseguiu a situação de emborcada, né? Então ele vai começar a querer posturar o pé no chão pra querer começar a me jogar ou me fazer, querer me fazer virar de lado ou querer pegar minhas costas e fazer virar de quatro apoio. A minha mão vai ganhar por dentro da perna dele. Agora eu vou entrar o meu joelho batendo a minha perna esquerda por cima, isso tudo com movimento rápido, né? Então eu vou entrar e vou bater a minha perna por cima, tá? Vou travar o calcanhar. O calcanhar nessa situação funciona como se a gente estivesse travando o dedão no armeloque, né? Que direciona a ponta do cotovelo. Então é o mesmo esquema aqui no calcanhar. Eu vou travar o calcanhar dele e vou começar a subir o meu quadril, tá? Então mais uma vez, ó, conseguiu lá a situação de emborcada, né? Tá uma situação ruim pra mim, só que ele posturou a perna. Então eu vou ganhar a perna dele por debaixo, vou entrar a ponta do meu joelho batendo a minha perna por cima, tá? E envolvendo na perna dele. Agora eu venho descendo pro calcanhar, lá travando aqui na altura do tornozelo, subindo o meu quadril, tá? E fazendo lá a finalização. Boa galera, espero que tenha gostado aí da posição. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Curte aí, compartilhe com seus amigos. Obrigado. Osso.